Para a entrevista, Sra. Deputada, Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, eu trago aqui uma questão que é uma questão que se arrasta já há uma série de anos e que respeita à fábrica Carmona que está instalada em brejos de azeitão no Conselho de Setúbal. Está inserida em plena zona habitacional e, portanto, continua desde o início da sua elaboração a emitir gases tóxicos resultantes do tratamento a quente de óleos usados continuamente. Portanto, isto causa uma poluição ambiental enorme, faz com que as pessoas não consigam sequer abrir as portas de casa. Portanto, estes vapores resultantes do tratamento a quente dos hidrocarbonetos são tóxicos, portanto, pestilentes, penetram nas casas, entranham-se na roupa. O próprio Ministério do Ambiente já assumiu por escrito que esta atividade é incompatível com a zona habitacional, no entanto, vai para quase 20 anos, não tarda que a empresa lá se encontra. No ano de 2013, o Bloco de Esquerda questionou precisamente o Ministério do Ambiente sobre esta poluição ambiental e o Ministério do Ambiente informou que entre 2004 e 2012 foram feitas 10 inspeções a esta fábrica e verificaram-se infrações diversas e os respectivos levantamentos de autos de notícias e instauração de processos de contraordenação. Em 2008, foi assinado um protocolo para que esta empresa fosse deslocalizada para a zona industrial da Mitrena e este processo deveria decorrer no prazo de 5 anos. 2013, portanto, seria o prazo final para a deslocalização desta empresa. Estamos em 2017, tudo continua igual e pelos vistos, quem é responsável continua a compactuar com esta situação, na realidade, a assobiar para o lado. Portanto, esta empresa não faz ao abrigo desta deslocalização qualquer tipo de melhoramentos, não há uma torre para a evaporação destes gases, tudo se realiza ao nível do solo e, aliás, acaba também por contaminar a ribeira de Coina que serve as hortas agrícolas da Quinta de Conde. Portanto, passados 4 anos sem deslocalização, que solução é que podemos esperar para este problema? Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir, Sra. Deputada Patrícia.